Esse vídeo é um oferecimento Arte de Varal, peça já sua camiseta personalizada, cores, modelos, estampa, tamanhos e muito mais. Também temos aí a camiseta do canal, confira o link na descrição que é sucesso. Galera, beleza? Johnson aqui com mais um vídeo no canal, rapaziada, e hoje estamos aqui pra gente bater mais um papo marotão aí, na verdade. Galera, sobre muitas mudanças aí que virão pro Combat Arms. E hoje é a primeira notícia aí, eu vou estar comentando um pouco com vocês aí, é sobre a retirada dos especialistas do Combat Arms, os itens e os personagens. Calma, muita calma, sem agredir ninguém ainda, calma, sem violência, eles não vão ser retirados completamente, vão sumir, desaparecer, ser extinto, não. Calma que eu já vou explicar pra vocês passo a passo. Então senta aí, pega o seu suquinho, relaxa e vamos nessa, pega, que o barato vai ser louco, beleza? Primeiramente, galera, eu queria estar aqui pedindo pra vocês estarem baixando a extensão do canal. Pra que que serve? Essa extensão aqui, galera, ela te notifica quando sai um vídeo novo aí no canal. Às vezes o YouTube acaba não te avisando, né? E você acaba batido e perdendo o vídeo aí. Enfim, é muito simples, você que usa aí o Google Chrome ou o Firefox, você vai estar clicando no link que está aí na descrição do vídeo, o link aí vai estar escrito baixar a extensão do canal, beleza? Você vai clicar aí, vai ser redirecionado pra esta página aqui e aqui você vai estar adicionando aí essa extensão no seu navegador. É muito simples, clica aqui, ele vai pedir que é adicionar aí. A gente adiciona a extensão, beleza? Espera um pouquinho aí, ela vai ser adicionada e vai abrir aqui em cima aqui uma nova abinha, galera. Essa aqui vocês podem fechar, né? Que é um agradecimento por baixar a extensão do canal aí, beleza? Bá, 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 bá. E ela vai estar aqui, galera, ó, se liga. E ela vai aparecer a notificação aqui embaixo e você já pode estar compartilhando no Facebook e no Twitter. E aqui, ó, você vai clicar aqui, vai carregar um pouquinho aí os novos vídeos aí do canal, beleza? Então sempre quando tiver vídeo novo, ele vai te notificar aqui embaixo e aqui em cima ali vai ficar aqui a barrinha de ferramentas também, beleza? Então vai aparecer todos os vídeos aqui, os últimos vídeos aí que rolou, beleza? Então, galera, aqui você pode também estar buscando aí o vídeo da sua preferência. Já, já ele vai estar carregando aqui e depois eu vou mostrar pra vocês. Bom, vamos lá então, galera. Sobre a notícia aqui que foi postada no Combat Arms Global a princípio, vai começar aí essa mudança, ok? E ainda não temos data aí pra estar fazendo essa alteração no Combat Arms BR, mas com certeza vai mudar também, beleza? Eles postaram essa notícia aí no dia 24 do 5, que foi ontem, na verdade. Hoje eu tô gravando esse vídeo no dia 25, né? Então faz um dia que eles postaram aí, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos começar com a brincadeira. Eu vou tentar explicar pra vocês aí da melhor maneira possível, ok? Então vamos nessa, né? Soldados, hoje nós gostaríamos de informá-los sobre as próximas mudanças dos sistemas programados para a nossa próxima grande manutenção no dia 15 de junho, rapaziada, de 2016. Ou seja, mês que vem, no dia 16, essa é a primeira mudança aí. Basicamente é o novo reboot, vamos dizer assim, que eles vão fazer no Combat Arms, focando aí melhorias e mais igualdade entre os players aí, beleza? Até aqui, tudo bem. Vamos ver aí as próximas estatísticas aí que vai rolar, né? Como algumas dessas mudanças afetam um grande número de jogadores, gostaríamos de fazê-lo ciente desses avanços, né? Ou seja, avisar vocês que isso vai afetar a grande parte dos jogadores, ou a maioria que gosta de uso especialista, sobre a remoção da categoria especialista, ajuste de itens especialista em outro esforço para simplificar a sua experiência de jogo e fazer as coisas menos complicadas, beleza? Menos complicadas e mais competitiva. Bom, minha opinião sobre essa parte, galera, eu acho que não. Essa remoção de especialistas não vai fazer o jogo mais competitivo e nem vai simplificar o jogo. Cara, variedade no jogo é tudo, na minha opinião. Quanto mais variedades, mais modos, mais armas, mais itens, melhor o jogo vai te chamar mais atenção. Não fica aquela mesma coisa de sempre. Eu acho que não vai rolar remover o especialista, não vai melhorar nada. Por quê? Pô, simplesmente buscar e destruir, por exemplo, você tem um exemplo em buscar e destruir, raramente um animal vai entrar lá sabendo que não pode. Às vezes um animal ou outro entra para zoar mesmo, mas enfim, a maioria que sabe não pode usar o especialista, não vai entrar de especialista, pô. Para que vai remover os especialistas, né? Tem que trazer coisas novas para o game e não estar tirando as coisas do game. Essa é a minha opinião na primeira parte aqui, que eu acho que não vai tornar o jogo mais competitivo e simplificar. Pô, eu acho que nada a ver, né? Mas vamos continuar aqui. Vamos lá. Cada trechinho eu vou tentar dar a minha opinião sobre o assunto e para vocês também podem estar deixando a opinião de vocês aí nos comentários. Como eu disse, esse é um vídeo para a gente bater um papo, então podem ficar à vontade aí no comentário, dê a sua opinião, o que você acha, beleza? Tá, onde nós paramos, né? Para simplificar e tornar mais competitivo, né? Estamos removendo a categoria especialista do jogo. Muito bem, foi isso que eu acabei de dizer que eles iam remover, né? Não se preocupe, seus personagens vão permanecer no jogo, beleza? Essa é a parte que eu queria estar dizendo para vocês. Eles vão ficar no jogo e eles não vão banir, literalmente. No entanto, com a remoção da categoria, as seguintes alterações entrarão em vigor em dia 15 de junho, né? Como eu já disse para vocês, o especialista, personagens não serão mais chamados de especialista, ok? Então, praticamente vão se tornar uns personagens comuns. Eles não vão mais ser chamados de especialista. E vamos continuar aqui que tem a parte aí também das armas que ele fala um pouquinho mais, beleza? Vamos lá, continuando aqui então. E eles não serão mais chamados de especialista, tal, parará. Eles não terão os itens exclusivos das armas. Mas aqueles Hornet, Torrent, eles não vão ter mais esses itens aí, beleza? Então, não vai ser exclusivo para eles, galera, beleza? Bom lá. Muitos itens atualmente apenas utilizáveis por especialista será utilizável por todos os personagens. Portanto, os itens e personagens listados abaixo serão reequilibrados, na verdade, quando necessário. Bom, rapaziada, vai funcionar assim. Os itens, alguns itens de especialista agora, só o especialista pode usar, os outros personagens vão poder usar também, mas será reequilibrado aí. Por exemplo, eles vão fazer uma... não sei como que eles vão usar isso, uma reformulação nos itens, por exemplo. Vão baixar dano, talvez, vão mexer em recuo, vão mexer num monte de coisa aí dos itens. Entenderam? Basicamente, como é que vai funcionar? Bom, será reequilibrado, afetado, serão compensados, parará onde que eu parei, aqui, beleza? Enquanto eles vão ser reequilibrados, a restrição do item é engrenagem para especialista, personagem, permanecerão intocados, beleza? A restrição de itens, engrenagem. Fica meio confuso algumas palavras porque foi traduzido, galera, por inglês e português, às vezes, uma palavra ou outra, ela acaba confundindo a gente, beleza? Bom, vamos lá. Algumas coisas que eles estão dizendo aqui não serão modificadas, né? Bom, aqui aí tem alguma medkit, o codinome Falcão, né, que é o Hulk, codinome Scorpion, Capitão Souza, codinome Corvo, codinome Viper, codinome Lins, né? Eu não sei falar o nome dessa lazarenta, velho. Enfim, deixa eu ver. As novas estatísticas desses itens e personagens serão anunciados no futuro. Ou seja, eles vão mexer nos personagens especialistas que estão na loja, mas eles disseram que fiquem tranquilos, que os personagens que vocês terão vai ficar intocados. Por exemplo, eu tenho lá a Viper lá, não vão mexer nela. Assim está escrito aqui pelo que eu entendi, galera. Beleza? Então, provavelmente, os personagens serão anunciados no futuro. Os itens, as estatísticas, ou seja, os bônus dos personagens, por exemplo, a velocidade, o recuo dos itens, enfim, vai ser anunciado no futuro. Eles não vão anunciar agora o que vai ser, como que vai ser reequilibrado isso, beleza? Vamos ver hoje em dia de Panamo. Especialistas vão ser reequilibrados. É isso que eu acabei de dizer, né? Eles vão mexer, por exemplo, lá. Tem a Viper que corre, é um exemplo. Não vou lembrar de cabeça quantos que ela corre. Mas, por exemplo, a loirinha lá, como é que é? A Raven, né? Ela corre lá, mais 15, por exemplo. Então, a velocidade vai ser reequilibrada. Por exemplo, fizeram com, se não me engano, foi com o Declange, né? Ele tinha um colete leve, agora ele não tem mais 10 de velocidade, tem 8, se não me engano, alguma coisa assim, né? Basicamente isso que vai ser feito com os especialistas também. Vão ser reequilibrados, né? Isso aqui é uma palhaçada aqui, cara. Eu acho que não tem necessidade, galera. Eu acho que não tem. Mas, enfim, vamos continuar aqui com o nosso assunto aqui. Onde que a gente parou, né? Vão ser reequilibrados, beleza? Ah, paraná, paraná. Alguns itens serão completamente removidos para o jogo e os jogadores afetados serão compensados. Beleza. Vai ser... Alguns itens realmente vão ser removidos da loja. Agora eles não falam aqui. Deixa eu ver se eles falam sobre na sua conta. Se eu tenho a Viper lá, vai ser removida. Talvez aconteça, mas vamos ver se eles falam aqui. Não, parece que não. Mas, enfim. Então, alguns itens especialistas vão ser removidos da loja. Eu acho uma palhaçada, igual eu falei no começo. Eu acho que o jogo conta mais variedades, melhor. Mas, enfim. E eu acho que isso não vai alterar em nada em questão de competitividade do jogo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas, enfim. É por isso também a galera que eles estão retirando aí as modificações de armas, as customizações, aquelas loucuras todas que dá para fazer com as armas, né? Enfim, eles vão implantar um outro esquema aí que ainda a gente... Eu não sei ao certo como que vai ser, mas a gente vai ver aí futuramente. Beleza? Então, vamos continuar aqui, onde que a gente parou. Removido, Paraná, Paraná. Os seguintes serão removidos... Ah, aqui está dizendo os seguintes itens serão removidos no dia 15 de julho. Ó, vamos lá para os itens, então, que serão removidos no dia 15 de julho. Vamos lá. Especialista 2 Slot. Bom, especialista 2 Slot, para quem não sabe, é a mochilinha de especialista com 2 espaços de armas, beleza? De licença, especialista backpack... É a mochila, né? Licença, com um slot. Especialista, a licença com 2 slots. Especialista, 3 slots de licença, né? Auto Torrent, mano. Está de brincadeira que a Auto Torrent vai ser removida, velho? Ai, ai. Mas tudo bem, a gente faz aí os vídeos de perder dos especialistas. É bem bacana, bem divertido para a gente se divertir. Eu acho que isso aí vai ser retirado também do canal, galera. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, né? Todos os itens listados acima foram removidos da loja. Ok. Esse aí serão removidos da loja, beleza? Esses itens que a gente citou acima. Remoção de habilidades no dia 15 de julho também. O sistema de capacidade será removido do jogo na sua totalidade, velho. É, nós acreditamos fortemente que esse beneficia a jogabilidade competitiva e contribui para dar aos jogadores pé de igualdade. Tipo, uma igualdade entre os jogadores, né? Quando frente a frente, mano. Ai, ai. Mas vamos lá, velho. Discordando, vamos continuar, né? Portanto, todas as habilidades serão removidas a partir de inventários e caixas de entrada dos jogadores, galera. Bem como sobre 15 de julho. Que é 15 de junho. Falei de julho, mas é junho, né? Os jogadores afetados serão compensados. Mano, aqui uma lista completa das habilidades e itens que serão removidos do jogo. Aquelas habilidades também parecem que vão stage na parada. Vamos ver, então, o que vai ser removido aí das habilidades, galera. Portanto, seus inventários e caixas de entrada versátil. Consciência. Specter. Victor. Lep. Um constante mão. Pitcher. Bom, essas aí são as habilidades, né? Tá tudo em inglês aqui. É, porque não traduziu. Não sei porque raios o Google não traduziu pra gente. Mas essas são as habilidades, ó. Na mão firme, por exemplo. Sabe aquela mão firme que você, pã, presente de despedida. Essas habilidades aí, galera, serão removidas, véi. É brincadeira, mano. É brincadeira. Né? É, vamos lá. É, bom. Oportunista. É, carga. É, bem aqui de grito de guerra. Deixa eu ver o que mais. Olho de águia. É, deixa eu ver o que mais aqui. Especialista. Ou, enfim. Enfim, galera. Todas as habilidades aí praticamente vão ser removidas do jogo também. Enfim. Bastante coisa vai ser removida, né? Ó, os itens listados acima, mas que porcaria. Sai daí, filho de rapariga. É, os itens listados acima serão removidos da loja, né? Vamos lá. Vamos relevar os detalhes de compensação relativamente. A todos as situações de compensação mencionadas acima no futuro próximo. Ok. Nós gostaríamos de vos assegurar que todas as mudanças que estão sendo feitas têm a finalidade de melhorar o jogo. Ok, galera? É só pra melhorar o jogo. Velho, pra que que vai remover as habilidades se tem a opção na sala lá pra você pegar e selecionar se você quer com habilidade ou não, velho? Entendeu? Por que que você vai remover se tem a opção na sala pra você estar escolhendo, cara? Se você quer jogar com habilidade ou sem habilidade, pra que retirar esses itens? Não tem necessidade. Se eu sou moderador elite e a minha sala vai ser com habilidade, eu posso escolher. Não, hoje eu não quero jogar com habilidade, eu vou desligar. Simples. Simples. Não tem necessidade de retirar do jogo itens, entendeu? Essa é a maneira que eu vejo, a maneira que eu penso. Cada um tem a sua opinião. Tá, mas enfim, não vamos se alterar aqui, vamos continuar, velho. Vamos continuar, vamos... Onde que eu... Eu não posso clicar em cima, senão aparece o bug todo aqui, né? Ah, nós gostaríamos disso. Beleza. Para melhorar o jogo de uma forma sustentável, né? Para os veteranos e recrutas igualmente. Mano, eles quiseram dizer aqui, para os veteranos e os recrutas. Para os antigos e os novos terem mais igualdade. Nunca, meu jovem, vai ter igualdade. Para um player que joga aí, por exemplo, eu vou fazer um exemplo meu. Um exemplo, eu vou citar meu exemplo. Joga aí Combat Arms há quatro anos, por exemplo. Aí, eu chamo um amigo meu, que não joga Combat Arms, ele começou hoje. Não vai, mesmo que a gente usar os mesmos itens, cara. Eu usar o colete leve, ele, o colete leve, a mesma arma. Não vai ter igualdade, cara. Por quê? A experiência do jogador, né, que eu jogo há quatro anos, pô. O cara não vai ter igualdade. O cara pode até me matar, lógico, vai me matar. Mas, cara, não vai ter igualdade entre a habilidade de um e de outro. Não tem noção isso aqui, entendeu? Eles querem fazer basicamente isso. Mas não adianta, galera. Não tem igualdade, nunca vai ter. Entendeu? É a experiência do cara no jogo. É, o cara sabe todas as manhas já, entendeu? Então, não tem. Vamos lá, vamos continuar aqui. Como eles disseram, né? Veteranos de igualdade, remoções de sistema não são sempre um tema controverso. É, ainda bem que vocês citaram isso, porque eu tô ao contrário dessa remoção aí. Entendemos as preocupações que alguns de vocês podem ter em relação às mudanças listadas acima, ok? Mas garanto, voz, que 2016 será um dos maiores anos para o Combat Arms em um longo tempo. Ok. O que vocês querem dizer com isso? Que vai ter muita modificação em 2016. Muita coisa nova que virá e muita coisa, pelo jeito, vão retirar. Enfim, vamos continuar aqui, né? Mantenha os olhos abertos para anúncios sobre grandes edições e melhorias. Atenciosamente, Combat Arms e QP do Combat Arms aí. Galera, então era isso aí. Sobre os especialistas que eu queria estar dizendo. Com certeza vai ter mais novidades aí. Eu vou manter vocês informados, tá? E uma situação que eu queria estar só colocando aqui sobre esse assunto. Eles estão fazendo isso para melhorar o jogo, para deixar o jogo mais equilibrado. Beleza, ok, tranquilo, né? Mas eu discordo dessa parte. Tem algumas coisas que não precisa estar retirando para melhorar o jogo. É só colocar a opção na sala. No Combat Arms Global, galera, tem a opção de você vetar especialista na sala. Você compra lá o item, bloqueia especialista na sala, certo? Funciona igual a habilidade. Tem a opçãozinha lá de você retirar a habilidade. Não tem necessidade de você estar retirando do jogo o item. Não tem necessidade. Não vejo necessidade de estar retirando do item do jogo. Simplesmente coloca a opção na sala ou o item à venda na loja para bloquear tal coisa. Aí eu não gosto de, por exemplo, eu não gosto de jogar com outro especialista. Tem o item lá, eu vou comprar e eu vou usar. Pronto, tá bom. Na minha sala ninguém joga especialista, beleza? Aí eu não gosto que male personagem, por exemplo, masculino, joga na minha sala. Ou feminino. Enfim, é apenas um exemplo aqui que eu gostaria para vocês entenderem. Coloca um item à venda na loja para bloquear isso. Pronto, não precisa retirar. Por exemplo, eu gosto de jogar o BD dos specs. Pô, eu não vou poder mais jogar porque vão remover alguns specs e outros itens da loja e não vou poder estar usando. Isso não é legal. Eu não acho bacana. Isso acaba decaindo, na minha opinião, o jogo e não melhorando. Mas enfim, é a opinião de cada um. Cada um tem a sua. Beleza? Eu acho que é complicado, galera, essa parte. Mas enfim, eu vou citar uma outra coisa que não tem muito a ver com o vídeo, mas seria bem interessante, bem legal, né? Os caras fizeram... Eu postei aqui, eu vou até mostrar para vocês essa página aqui já. A gente debateu o que tinha para debater. Bom, não esqueçam de estar adicionando a extensão. Vamos fechar aqui também. Aqui, galera, eu postei hoje aqui. O Sudden Attack 2 é uma gameplay de Sudden Attack 2 da Coreia, né? Que lá já está bem, já quase lançando, vai lançar agora em agosto, né? Teve o beta aí, enfim. E, galera, por que não o Combat Charms 2? Cara, ficou muito bom. Se vocês assistirem esse vídeo, o Sudden Attack 2, eles não fugiram do Sudden Attack 1 e sim melhoraram graficamente o jogo, né? Melhoraram mapas novos e tem os mapas clássicos. Esse aqui eu fiz a gameplay, a gameplay é no Harry Rose, né? Isso, é a Harry Rose, né? Acho que é, acho que é isso, né? Enfim, no Harry Rose, né? E tem no Combat Charms também que veio do Sudden Attack. Então, eles só apenas melhoraram graficamente e eu acho que isso seria uma ideia futuramente para a desenvolvedora estar pensando nisso também. O Combat Charms 2, aí a galera, não, pelo amor de Deus, mas o Combat Charms 1 é top demais. O Combat Charms 1 é minha vida, eu vou falecer se eu não conseguir jogar o Combat Charms 1. Calma, meu jovem. Apenas lançam o Combat Charms 2. Aí, por exemplo, aí vocês vão questionar sobre o Line of Sight. Cara, na verdade, olhando assim, eles, sei lá, cara, esse Line of Sight aí, como o Combat Charms 2 não tem nada a ver, porque eles fugiram completamente do foco da inguine, da jogabilidade, nada a ver com o Combat Charms, entendeu? Então, ainda bem que, olhando por esse lado agora, ainda bem que não é Combat Charms lá no F-Sight. Assim, eles têm a chance de criar o Combat Charms 2 apenas melhorando em cima do que está agora. Ou, por que não, fazer o que eles estão querendo, né? Uma mudança gráfica, assim, ir melhorando aos poucos o Combat Charms. E continua, beleza, mas eu acho que seriam dois para dar um impacto, seria mais top. Mas não descontinuando um. Aí, vocês vão falar, ai, mas daí vai morrer o Combat Charms 1. Cara, vai ter sempre os players, vai ter os players de cada um. Por que não jogar os dois, jogar os três? Por exemplo, aqui, trouxe o seu dano-ataque hoje. Ontem saiu um Combat Charms, saiu um Crossfire que a galera estava pedindo. Combat Charms Black Squad aí, que é um jogo maluco que vai vir aí rebentando a boca do balão. Enfim, então tem vários vídeos aí. Eu estou trazendo Zula aí também, já vai rebentar também, já vai lançar logo, logo. Black Squad, enfim, galera, tem muitos jogos aí. Esse Phantomers, eu creio que logo, logo vai ser anunciado no Brasil também. É, e vocês podem ver que tem vídeos aí de Line of Sight, Black Squad, Zula e Combat Charms. E aqui tem outras bagaceiras todas. Pipa Combat, vamos chegar a um milhão nesse vídeo aqui, hein, galera? Falta pouquíssimo aí para a gente estar chegando a um milhão, hein? É, ó, tem aí, então, vários jogos aí para a gente. E esqueçam aí, galera, apenas Combat Charms no canal não vai rolar mais, vai rolar sim. Vai continuar a Combat Charms, vai ter outros FPS e outros jogos aí no canal, beleza? E para finalizar aqui, meus jovens, eu queria estar mostrando aqui para vocês. A gente está com alguns grupos aí, todos na descrição do vídeo. Combat Charms aí, a gente tem um grupo, beleza? Quem quiser entrar aí para participar, para estar trocando ideia com a gente aí, enfim, uma comunidade aqui de combate. Temos a comunidade aí do Zula, Brasil também, ok? Então entre aí, tem a galera do Zula aí. Line of Sight está bem paradão mesmo, mas a gente tem aí também a comunidade do Line of Sight. Temos aí o Black Squad, né? Que logo, logo agora já vai sair aí um tutorial de como está jogando o Black Squad da Indonésia, como com a Flau IP. Então participem aí também. Deixa eu ver o que mais. Temos aí também a comunidade do Phantomers aí também, né? E temos também a comunidade do Sudden Attack aí, galera, que logo, logo aí também... Deixa eu adicionar essa galerinha aqui enquanto a gente bate o papo. Que logo, logo aí, eu espero que lança na Coreia e venha para o Brasil entre 2017 e 2018. Acho que pode surgir até antes aí também, né? Mas vai rolar vídeos também. Temos aí o Combat Arms, chama aqui a nós. O antigo Combat Arms, chama aqui a nós. E você, galera, que sempre pede aí para a gente estar... Para mim estar divulgando, eu criei um grupo de divulgação aí. Pode estar divulgando os seus vídeos aí, ó. Como a galera está fazendo aí. Pode divulgar sem problema algum. Todos esses links dos grupos vai estar na descrição do vídeo, beleza? Então é isso aí, galera. Esse vídeo eu fiz para bater um papo aí mesmo. Para a gente estar, né? Ficando por dentro das novidades aí. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Desce o like. Comenta aí o que vocês acham dessa mudança da retirada dos... Alguns itens de especialista e modificação nos personagens. Na verdade, vai ser retirado na categoria especialista mesmo, em geral, né? Porque os outros personagens, com certeza, vão ser personagens comuns. E, cara, eu achei chato isso. Não achei legal. Mas fazer o quê, né? Não tem o que fazer. Temos que concordar ou... Concordando ou não, eles vão retirar. Mas a gente tem a nossa opinião e a nossa questão. A gente é consumidor, a gente é cliente, a gente é player do jogo. A gente também tem que impor algumas coisas aí. Por enquanto, é no Combat Arms Global, que foi anunciado no BR. Provavelmente vai ser, sim, futuramente anunciado, né? O grande é a mudança aí que vai ter. Mas, enfim, rapaziada. Deixa o like aí. Veja os vídeos aí, as novidades do canal. Não esqueça aí de estar curtindo. Dá a nossa fanpage também aí na descrição. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um abraço e fui!